As áreas que antes irradiavam o espírito cristão Grande Polônia ficaram em segundo plano e o centro da igreja polonesa era ocupado pelos centros de Cracóvia, na Pequena Polônia e, curiosamente, na Amazóvia, ou seja, na parte oriental do país, onde os habitantes resistiam durante mais tempo à restauração do estado anterior e da ordem da igreja. Parece que o tom na discussão entre a elite cristã e o mundo pagão do povo polonês se suavizou um pouco. Provavelmente foi então que, em maior escala na Polônia, começaram as fundações de igrejas em locais indicados pelos próprios habitantes, como importantes pelas suas tradições. Bem provável que, em locais onde antigos rituais pagãos eram geralmente realizados. Estima-se, então, que surgiram tais pastores da igreja, como o posterior Santo Stanislaw, Stanislaw, em polonês, bispo de Cracóvia, que não necessariamente se identificava com a oficial visão do Estado, da relação entre a igreja e o poder real. Santo Stanislaw foi assassinado por ordem do rei Bolesław, o generoso, em 1079. Há quem possa dizer que a igreja polonesa fez sua lição de casa e se tornava, cada vez mais, uma plataforma de entendimento entre as autoridades e a sociedade. Supomos que estava gradualmente se tornando possível encher certos costumes e rituais antigos nas cerimônias e costumes da igreja polonesa. Foi, talvez, quando cessaram as discussões sobre as datas dos ritos pagãos e dos feriados cristãos, já que estes últimos foram finalmente ajustados às expectativas do povo. Talvez não estejamos enganados se, nessa época, observamos o início de tão bizarros, se quisermos dizer, do ponto de vista do Evangelho. Hábitos como aspergir a veia na cabeça dos fiéis na igreja, de agora em diante, apenas no dia de Santo Estevão. Como bênção de ovos, mas só na Páscoa. Como organizar festas nos túmulos dos mortos, mas já somente no dia de todos os santos. Ou deixar comida na mesa para os espíritos dos ancestrais, somente na véspera de Natal. Talvez fosse, então, que a obstinada tecelagem de ramos de salgueiro em buquês, com os quais se chicotearam para obter sucesso, começou a ser vista com mais gentileza. E concordou-se em tratá-los como uma memória das palmas, com as quais Cristo foi saudado ao entrar em Jerusalém. Os galhos, as folhas e até os troncos de salgueiro, segundo testemunhos de arqueólogos, eram especialmente reverenciados pelos habitantes das atuais terras polonesas, desde a Idade do Bronze, ou seja, cerca de dois mil anos antes de Cristo. De qualquer forma, ainda hoje, após a bênção das palmas polonesas, no Domingo de Ramos, compostas de galhos de salgueiro e ervas do campo, usadas no passado comumente para feitiços e remédios populares, por bruxas escondidas nas florestas. Os cristãos mais corajosos não hesitam em engolir alguns gatinhos de salgueiro para obter uma garantia de saúde e sucesso na vida. Os bispos poloneses olhavam por entre os dedos, provavelmente se me encerravam os olhos, quando as cestas com as comidas eram trazidas para a igreja, ou quando uma cabeça de touro com chifres, ou pelo menos um ovo, eram enterrados enquanto lançavam as fundações de uma nova casa. Quando um galo negro era abatido ao lançar as fundações de um novo moinho, eles olhavam por entre os dedos porque sabiam que esses assuntos eram importantes para os seus tutorados. Rápido. 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 A CIDADE NO BRASIL